Música Amigos e amigas internautas, estamos começando mais um programa Espaço Interativo da ADE, Associação dos Divulgadores do Espiritismo de São Paulo. Estamos conosco com Éder Fávaro. E hoje nós vamos estar conversando a respeito de algumas perguntas que ocasionalmente todos fazem a nós, que somos espíritas, para elucidar algumas dúvidas que as pessoas têm. Éder, na realidade, uma das muitas dúvidas que surgem é o que significa livre-arbítrio? Bom, livre-arbítrio é uma das leis fundamentais dos princípios e dos fundamentos da doutrina espírita. Há um contexto, quando você fala em leis universais, há um contexto que precisa ser apreciado. Deus, imortalidade, evolução, lei de causa e efeito, etc, etc. Livre-arbítrio é uma dessas leis imutáveis. Quer dizer, Deus possibilitou a cada espírito, quando os criou, a possibilidade de ele ter a liberdade para ser artífice do seu próprio destino. É bonito ouvir falar isso. Talvez não se possa compreender bem, mas é a condição que o espírito tem para desenvolver o processo de aprendizado na faixa da evolução. E esse assunto, o livre-arbítrio, está intrinsecamente ligado no terceiro livro, do livro dos espíritos, A lei da liberdade é quando começamos a ter o entendimento de que nós temos alguns limites dentro da nossa própria liberdade. E esses limites, naturalmente, vão se encaixando de acordo com as nossas atitudes e de acordo com as nossas ações. Nesse caso, então, Éder, como nós poderemos, de repente, conhecer o universalismo dessa liberdade de agir e de pensar? Ela está fundamentada na criatura humana, individualmente. Cada um tem a sua capacidade em termos de construção do seu próprio destino. É evidente que, dependendo da evolução, a gente chegou a observar que o livre-arbítrio não é igual para todos. Ele é relativo à evolução do próprio espírito. Tanto que o meu livre-arbítrio gera consequências em função da minha evolução pelo que eu faço ou pelo que eu não faço. Não tem nada a ver com o livre-arbítrio dos outros. Em que pese que as leis universais direcionam todos, indistintamente, para um melhor caminho que é a busca da perfeição. E nós temos que avisar também aos internautas que estão nos assistindo que eles podem acessar através do link que está abaixo na tela para poder participar, colocando algumas dúvidas, algumas questões que, naturalmente, serão observadas no decorrer de toda a nossa programação. Não há dúvida. Eu acho que essa interação com o internauta vai possibilitar que a gente também estude um pouquinho mais, porque nós não estamos aqui com a ideia de saber tudo, não. Nós não queremos ser como um filósofo que diz que ele não sabe nada, não. Nós não sabemos tudo, mas já sabemos alguma coisa. Isso é importante. Cada um de nós sabe alguma coisa. E a doutrina espírita oferece, em função do nosso conhecimento, a possibilidade de a gente se entender como criatura humana e observar com clareza qual é a verdadeira finalidade da vida. E, às vezes, nós até nos reportamos, quando vemos essa lei da liberdade, trazendo as informações dos Espíritos a respeito de como elas, de como nós devemos nos portar perante essa lei, naturalmente, com as palavras que Jesus disse, não é? Jesus, a todo momento, ele dizia, cada um será dado segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, tendo esse entendimento do que significa o livre-arbítrio, nós vamos, naturalmente, estar envolvidos neste processo do saber e de entender o porquê algumas palavras que Jesus citava, não é? E com uma vantagem muito grande, porque, na medida que você conhece, o conhecimento gera sabedoria. Você busca na sabedoria a ideia de saber se situar como indivíduo dentro do contexto universal. É importante a nossa participação no sentido do universo, não parece, não é? Um simples átomo tem um peso específico no equilíbrio do cosmos. Por que nós, seres inteligentes, não temos condição de ter uma influência decisiva no contexto social e também desenvolver os nossos conhecimentos pelo produto das nossas realizações, crescendo pelo conhecimento e sendo útil no contexto social? Uma outra dúvida, Éder, que ocorre bastante, é a respeito da comunicabilidade com os Espíritos. Bom, aí o Kardec, no livro dos médiuns, fala uma coisa muito interessante, que levantou-se uma cortina do mistério. Porque tudo era mistério. E isso não dá distante da nossa realidade, porque você, com a idade que tem, eu, com a idade que tenho, estávamos na escola, onde se colocava a impossibilidade, inclusive, de você se manifestar com os Espíritos. O Kardec vem e abre um janelão, quer dizer, ele consegue passar para nós a ideia de que existe um mundo espiritual. Bom, se a gente não entendeu ainda bem, a gente tem que estudar para poder compreender o que isso significa. Mas ele quebrou, tirou a cortina do mistério para que a gente possa realmente avançar com segurança, executando a nossa liberdade para conquistar a nossa sabedoria. E interessante é que você citou agora, fez um comentário, mas, perante a idade espiritual que temos, hoje, naturalmente, nós somos crianças ainda, nesse processo de avanço em entender a comunicabilidade dos Espíritos. É interessante que, a todo momento, nós estamos envolvidos com os Espíritos em nossas vidas. E, através desse envolvimento, nós não percebemos como eles chegam a interagir conosco, nos possibilitando ter um entendimento da misericórdia divina em todo o nosso processo de vida e em todo o nosso caminhado de vida. Às vezes, é difícil conversar com uma pessoa que pode ser sincera, apesar de não ser espírita, que ela não possa afirmar que, em determinado momento, algo de estranho aconteceu na vida dela, numa situação difícil, disse que alguma coisa apareceu, em termos de ideia que não era dele, que ajudou ele a dar um passo maior. Será que não é a prática da ideia, da influência dos Espíritos, dos nossos pensamentos? É verdade. Tanto que o livro dos médiuns fala da parte experimental. Exatamente isso que Kardec quis dizer quando ele chamava o livro dos médiuns de a parte experimental, dessa inter-relação que temos com os Espíritos. Mas, nessas relações com os Espíritos, Éder, aí nós entramos nesse processo de sentirmos algo diferente ou temos recebido alguns avisos. Como é que nós nos encaixamos nesse processo? Bom, enquanto o ser humano vê aí nisso um processo sobrenatural, misterioso, vai ser difícil ele entender a realidade da comunicabilidade dos Espíritos. Quando ele considerar, ou nós considerarmos, que o Espírito é algo como nós somos, um indivíduo, que só está do lado de lá sem o corpo físico. Ele não está passando por um processo reencarnatório. Consequentemente, ele não tem possibilidade de se manifestar fisicamente como nós nos manifestamos, mas em pensamento, ele tem uma atividade intensiva e influencia-se muito na nossa vida. E nos ajuda bastante. Passando mensagens, através de critérios muito bem adotados pelo conhecimento espírita, por Kardec, para a gente entender pouco a pouco, paulatinamente e gradativamente, aquilo que é o mundo espiritual. O interessante é que nós buscamos muitas vezes ter realmente aquele processo de dirimirmos algumas dúvidas que surgem e mesmo neste processo de termos o entendimento e o conhecimento para procurarmos entender o que acontece conosco na interação com o plano espiritual e com o mundo espiritual, nós ainda percebemos que somos pequenos em termos desta busca de conhecimento de ter um entendimento perfeito com o plano espiritual até para podermos utilizar o plano espiritual ao nosso próprio fator, ao nosso próprio favor. Mas nós vamos daqui a pouco falar mais a respeito. você falou do moço de Nazaré Jesus que para mim é um amigão que está constantemente em minha companhia através do pensamento como está na vida de cada um de nós. Não é um privilégio. ele deixou claro de que ele veio com uma extraordinária missão para nos ensinar que nós somos imortais e nós ainda temos uma ideia muito imprecisa do que seja a imortalidade. Ele transformou o túmulo que nós colocamos como algo negro num referencial de luz como uma espécie de portal para a imortalidade. Nós não entendemos isso ainda. o espiritismo vem agora de forma inteligente possibilitar a nós um estudo sério a respeito desse problema. E é interessante quando se fala em imortalidade espéria porque nós temos os nossos queridos amigos que estiveram conosco e desencarnaram. Meu pai, minha mãe, meus avós, alguns companheiros. É incrível não acreditar que eles possam estar conversando comigo. E o pior é que ensinam que eles são fantasmas. quando aparecem nas nossas vidas. Conviveram conosco 30, 40, 50, 60 anos. De repente aparece e vai procurar um médico para dizer o que está acontecendo comigo? O meu pai veio conversar comigo. Quer dizer, se torna algo antinatural. A comunicabilidade dos Espíritos estudada principalmente pela doutrina espírita para que nos coloque em termos de considerar que a manifestação dos Espíritos passa a ser algo natural na vida. Futuramente isso vai ser tão fácil que através da inspiração você imediatamente capta a ideia do que está presente sem necessariamente precisar apalpando ele. Porque os Espíritos se manifestam através do pensamento. Exatamente. O interessante, Éder, é que nós não podemos deixar de lembrar daquelas pessoas que nos procuram nas casas espíritas e chegam nos informando ai, eu vejo vultos a todo momento eu estou na cozinha. Tomei um susto quando eu vi minha mãe é estranho. Tomei um susto quando eu vi minha mãe me aparecer depois de morta na minha vida. Ela permaneceu durante 80 anos comigo. Por que estranhar? Eu reajo em função da cultura que eu tenho. Mas na realidade um dia a gente vai adquirir a capacidade de lidar com isso com muita naturalidade. É, isso é muito natural. É uma coisa extremamente fantástica que acontece em nossa vida. É essa comunicabilidade que nós temos. Porque a comunicabilidade que nós temos com os Espíritos não significa apenas ouvir, não significa apenas falar, significa muitas vezes ver, significa também muitas vezes sentir a proximidade de um Espírito. E nós sabemos que nós temos essa sensibilidade porque antes de mais nada nós somos Espíritos também. Não é verdade? e há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, a gente já entra num campo muito amplo, né? É verdade. Porque é... É um dos princípios, é um dos fundamentos da doutrina espírita, da habitabilidade nos mundos. Porque nós não entendemos porque Jesus falou que há muitas moradas na casa de meu pai. Ele falou metaforicamente falando, né? Ele não podia falar de outro jeito na época, né? E o Espiritismo esclareceu bastante a respeito, né? Não é dúvida. Você pode até duvidar, aliás, tem uma coisa que a gente não deve se preocupar, é se o indivíduo acredita ou não na gente. A gente passa a informação. O senhor acredita, eu acredito. Bom, o senhor acredita, eu acredito. Ora, a questão para mim é muito pessoal. Se você não acredita, a gente tem que respeitar o que o outro não acredita. Mas o entendimento nos levará um dia a esse conhecimento. Porque é a própria evolução do Espírito que estabelece essa possibilidade de uma conquista mais ampla a respeito dessas coisas universais, né? É, o interessante é que nós perguntamos, puxa vida, será que em Júpiter como é que são as pessoas que lá habitam? De que maneira que fisicamente os Espíritos de Júpiter se apresentam lá? Será que são diferentes de nós? Bom, a gente é tão pequeno que eu lembro que quando eu estudava no ginásio falavam que tinha uma galáxia, né? Se eu olhava o céu, eu fui lá no planetário, foi quando eu fui inaugurado, faz tempo já. E é uma galáxia, um montinho de estrelas lá no fundo. De repente, aparece uma teoria há uns 15 anos passados, as muralhas de galáxias. muralhas de galáxias, bilhões de centenas. Então, o homem se apequenou em relação ao seu conhecimento, mas em compensação se abriu um largo espaço agora na possibilidade do homem passar a entender realmente que existe vida nos planetas. Por aquilo que a ciência mesmo está tentando mostrar. principalmente depois que através do progresso científico e das informações científicas, Copérnico e Galileu falaram que a Terra não era o centro do universo e causou-lhes uma dor de cabeça muito grande naquele momento. Eles não foram, a ciência ali não foi devidamente entendida. que nós estávamos aí sempre à procura e sempre esperando uma descoberta científica. É muito presunçosos em relação a que vida só existe na Terra. Isso é uma visão muito estreita a respeito da grandiosidade que está aí à nossa disposição. Já tem avanços fantásticos, ontem mesmo saiu, está sendo discutido a descoberta de um planeta cinco vezes maior do que a Terra. Você viu isso? É, eu ouvi também. Exato. Com plena possibilidade de vida não idêntica a nossa. Porque a gente pensa que possa haver vida em outros planetas iguais ao nosso tipo de formação física. Não é bem assim, né? Eu me lembro bastante, naquele filme O E.T., onde ele aparecia para nós feio. Era ficção, né? Era ficção. Era ficção. Era ficção. Um dia isso não vai ser mais ficção. E aí depois nós vimos nossa, como pode ser uma criatura tão feia? Também é de outro planeta, um extraterrestre. E para eles, eles também devem nos achar feios demais. Não é verdade? Quer dizer, é tudo uma questão até de cultura que existe dentro do próprio planeta. Camille Flammarion, o discípulo de Kardec, que foi diretor-geral do Planetário de Paris, ele escreve um livro, Narrações do Infinito, em que ele, através de um espírito amigo, recebe informações da condição de vidas em outros planos. É impressionante. Numa delas, ele diz, vocês não têm a mínima ideia do que acontece no universo. Existem terras e planetas iluminados por quatro sóis, não só um. e mostra que a gente pode considerar que seja uma, por enquanto, é uma ficção. Porque nós não constatamos isso ainda cientificamente. Mas um dia a gente vai chegar lá. Se o outro não quiser concordar, o problema é dele. O fato que eu tenho uma concepção de que existe vida em outro planeta, porque seria ilógico não aceitar essa realidade. E é bem interessante quando nós percebemos que a partir do momento em que a ciência começa a descobrir novos horizontes nesse universo, e que isso é muito importante para nós, vai nos fazer bastante benefícios, é que nós percebemos que nós somos pequenos, mas o nosso planeta para nós é grandioso, é magnífico. É a nossa casa. Então quer dizer que ampliando o nosso conhecimento a respeito dessa habitabilidade no mundo, significa que um dia nós podemos estar num planeta superior ao nosso, em função da nossa evolução. Me parece que é isso, né? Sim. Então você vai vencer um ciclo evolutivo na Terra, a Terra vai desaparecer como planeta, ficar seca, porque isso é normal, e nós vamos ter uma outra casa para habitar no universo, senão não tem sentido, não existiria justiça divina. É, tanto que, Éder, nós estamos vivendo um momento muito interessante a respeito da transição planetária. O nosso planeta está se modificando. Exato. E naturalmente, tudo isso enseja o quê? Tudo isso enseja também que o nosso planeta está progredindo também, porque ele acompanha o progresso, o nosso progresso ele acompanha. Então, à medida que nós vamos superando os obstáculos e vamos crescendo em termos de evolução, em termos evolutivos, naturalmente, o nosso planeta irá crescer bastante. Bom, é importante que pelo menos é esperançosa essa mensagem. Existem muitas casas no Cosmo para a gente habitar, então vamos trabalhar um pouquinho mais para nos aperfeiçoar e usar residências mais apropriadas para nossas conquistas no futuro, né? É, e nós naturalmente vamos neste momento, Éder, nos disponibilizando para agradecer a Deus pela oportunidade que estivemos aqui interagindo junto com vocês, amigos e amigas internautas e agradecer sem sombra de dúvida a sua misericórdia. agradecer esse nosso poder de saúde, esse nosso poder de termos a paz dentro de nós e essa paz que poderemos estar transportando a todo mundo, pois nosso coração tem que ser aquele que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Assim, agradecidos, muito obrigado, Pai, nos despedimos e até o próximo programa. E aí Tchau, Legenda Adriana Zanotto